Bem, nós estamos aqui no Morro do Alecrim, na subestação da SEMAR, e do meu lado está o Ricardo Lima, que é líder de serviço de rede, e ele vai falar com a gente sobre situações onde cada cidadão em casa pode contribuir, seja com sua própria conta de energia nesse período de férias. Que dicas assim você pode dar para as pessoas de casa? O que elas podem economizar na conta de energia com o uso do celular, né? Com o uso do celular, a dica importante é que quando o celular atingir o 100% de carregamento da bateria, que se desconecte da tomada. Outra dica importante é que não use o celular com a bateria carregando, com o celular carregando. É uma dica também fundamental, porque o carregador de celular nada mais é do que um transformador, que transforma 220 para uma tensão menor para carregar a bateria. Então é aconselhável que não faça dessa forma. Outra dica importante é que fazer o teste com a geladeira, colocando uma folha de ofício ou uma folha de papel e fechar a geladeira. Se a folha escorregar, significa que deve ser trocada a borracha da geladeira. Outra dica também importante é que, se caso venha a chover, que não utilize o celular na tomada, que já é um risco. E se estiver chovendo, a parede pode ocasionar ficar molhada e aí o dano vai ser muito grave. Muito maior. Muito maior. Com relação ainda, voltando à questão do celular, muita gente, inclusive já divulgaram bastante nas redes sociais, em alguns momentos, que pessoas sofreram descarga elétrica por conta de estar falando ao tempo em que o celular está carregando. Isso pode ocorrer de verdade? Pode ocorrer, pode ocorrer de verdade. Porque quando está em um período chuvoso, ocorrem as descargas atmosféricas. Quando cai um raio, ela se dissipa e aquela quantidade de raio pode se dissipar e atingir uma pessoa. Muito bem. No caso daquela, às vezes a gente desliga o computador, mas deixa aquela parte de baixo lá do, até o transformadorzinho do computador ligado. E aquilo ali também pode consumir bastante energia. Consome, consome energia, porque ele vai estar em pleno funcionamento. E ele também, aqueles carregadores de videogame, que o pessoal utiliza videogame. Terminou de jogar, o aconselhável é que se desligue da tomada. Muito bem. Dicas importantes. Tudo isso faz diferença na conta de energia. Tudo isso faz diferença. E no final do mês, a pessoa, quando receber a fatura em casa, vai perceber a diferença. Aplicando essas dicas que a Semar informa. Muito bem. Muito obrigado. Falei com o Ricardo Lima, que é líder de serviços de rede da Companhia Energética do Maranhão. Voltamos ao estúdio, Julimar Silva, com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã.